Boa tarde, mulher, acredita em sereia e pensa que é uma, escute o canto da sereia. Conseguimos uma entrevista exclusiva com a segunda sereia do Brasil. O que é que eu faço? Eu faço uma entrevista exclusiva com a segunda sereia do Brasil. Como é que é uma vida de sereia? Uma vida muito calma, tranquila, muito difícil de maçanha cuidar da vida. O que é que meus pais... Meus pais não pensam nada. Eles me largaram porque falam que a gente se quer. O que é que eu falo aqui, mulher? Eles acham que eu preciso de um psiquiatra que eles falam que eu não sou sereia. Eu sou uma sereia. Olha a minha cauda! Eu sou uma sereia. Você se quer? Você é cavela livre, mesmo? O fundo do mar não tem chapinha de livre, só tem... Normal... E agora a pergunta que não quer calar, como você vai testar? Sempre me perguntam a mesma coisa. Obrigada pela atenção, que agora é com as seguintes anteriores, porque eu não tenho tempo com o Jeff e a casa Lini. Até mais! Obrigada pela atenção, que agora é com as seguintes anteriores. E agora é com as seguintes anteriores, porque eu não tenho tempo com as seguintes anteriores. E agora é com as seguintes anteriores. Ufa! 50 graus! Gente, eu não sei onde. Nas praias, segundo a Monique, terá chuva de serenha. Tosse de cachorro! Pessoal, ó, a Monique vai tá lá Orem pra ela chegar lá Na praia, não sei da onde, mas Vai tomar o que ela chegar lá Pra ela pegar uma sede entre ela E aí Seis orem pra ela chegar lá Seis orem e oito horas Boa noite, beijo para todos Principalmente feminino Seis orem e oito horas